O Yuri mata o Hunter, cai também, um jogo, mano, um jogo sem fofoca, né, eu não vou falar que tem, hein, ah, eu não vou falar que tem, ah, eu não vou falar que tem, hoje tem clutch do Cacerato, ah, que beleza, hein, ah, que beleza, aí, ó, porra, e, e, estão perguntando aqui, e a Libertadores, o que que vai dar? Puta, a Libertadores vai ser jogão, hein, eu, pra mim tá em aberto, mano, pra mim é 50-50, tá em aberto, não, você tá torcendo pro Peixão, meu amigo, não, eu tô torcendo Assiste a live, ele sabe que é 50-50, mas é 50-50, os dois times pra mim tão bem, pô, vamos ver mesmo, ai, Lindinho, socorro, ai, que vale, Lindinho, meu Deus, tá aqui no meio, Lindinho, meu Deus, nossa, eu tava cego, com a minha própria banho, ok, galera, nossa, eu, eu fiz um post, só que em vez de colocar a bandeira, era pra pôr a bandeira dos Estados Unidos, eu errei no Twitter, errou o que, deixa eu ver, tipo, era um post, assim, mais profissional, entendeu, se colocou qual bandeira, não sei, falaram que não é dos Estados Unidos, que bandeira é essa, Chad? Nossa, é da Liberia, Liberia não é um mosquito? Então, ó, essa, essa é pro Chet aí, né, que pensou, e essa aí é pro Neymei, hein, velho, então, ó, vem, 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 sentando, vem, ah, olha aí, ó, fala dele, fala dele, velho, Ayayá tem um fante, temos um sonho, ah, esse casal vai ganhar, Vamos, vai. Tá na direita, sim. Toma. Vai junto, joga de mão dada. Vai com ele, aí, aí, aí. Aqui, vai. Esse casal vai ganhar. Esse casal vai ganhar. Esse casal não perdeu. Ah, vai ganhar. Esse casal vai ganhar. Qual foi o plano de chegar explodindo essas duas portas? Opa. Ronda. Opa. Ronda. Ronda. Pode contratar. Ah, pode contratar. Humilhados. Humilhados. Ronda. Põe no Ronda, animal. Põe no Ronda. É o ace do cara. Opera ele, Ronda. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Ah, meu irmão. Mais um ace. É o terceiro dele, velho. É o terceiro dele, velho. Ah, calma. Salve. Orra, salve. Olha aí, velho. Orra, fala dele. Salve. Olha aí, salve. Lembre-se, é aquele single AK para art e um DT smoke, mas Nico, double kill. Vinny, dentro do fogo, vai ser o terceiro. E o quarto, Nico, toma o headshot para art, aquele single AK para o jogo, não panando. Isso, e se imagine. 3x4, o Simple tá com 34 de HP. O Fallen já passou pro Secret, acabou as smoke. O Simple ele se dá ao luxo ainda de... A terceira ali foi, mano, ó, essa daí, normal, normal, essa daí, normal, ó. Eu vou precisar de mais slow motion se pá, velho, é, bora lá, três, dois, um, vai. Ó, ó. Liga, na liga, na liga. Liga, e a janela... Liga, abriu, liga, abriu, pega a janela, pega a janela. Morri da janela. Cara, que isso? O que tá acontecendo? Que porra é essa? A janela. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. O Bumbla, ele tá com cara de poucos amigos, viu, velho? Calma, a mula que vos fala acabou de sair da prova de carro. Não viu a placa de pare e foi reprovado. Zerei na baliza, mas não vi a placa de pare. Foi F. Ah, não esperava nada a menos do chat, velho. Galvez, te amo. Só isso, velho. Deu na casinha, baiano. Deu na casinha, baiano. Deu na casinha, baiano. Meu Deus amado, abençoado, Jesus Cristo, que tela horrorosa. Não, eu vou mentir. Não, tá bom mentir. Não, eu vou mentir, tá bom mentir. Não, eu vou mentir. Que cara, velho. Tem tempo, tem tempo No seu tempo, no seu tempo Ninguém quer apressar ninguém Ninguém quer apressar ninguém O Flame tá mirando ele, velho O Flame tá mirando Fallen, ó Olha, olha Fala dele Fala dele Só o educamento ensina, velho Ensina, é isso, velho Eu falo, velho Esse é o super-herói que tava faltando, velho Ah, que beleza, velho Caio Elige vai empatar o jogo Caio Green, Fallen Devolve, Simple também 2x1, 2x2 2x1, Fallen Acabou Uhul Pode comemorar, brasileirinho Ali ele não erra, velho Ali ele não erra, velho É, pelo visto eu falar que você é ruim no CS Não adiantou Mas mesmo assim eu preciso te mostrar O Guia Global Um treinamento incrível Que vai te ajudar a chegar no Global Ou até mesmo no nível Pro Player O Guia Global é um treinamento que possui Aulas com Felps, Cagatex E muito mais E agora também possui aulas com um psicólogo Pra você mudar a sua mentalidade no jogo Sai da mochila Acesse já pelo link da descrição Oh, isso que foi engraçado Acho Quem me liga comigo 1, 2, 3, vai Tá, é deslocado Dação do seu período De férias E aí A gente hoje pode observar Toma Olha Toma Ah Isso é Isso é Gamers Club, brother Bem-vindo Level 20 GC, brother É isso É isso Ah Ah, isso, velho Pronto Ah Gal, você é horrível Não Eu jogo contra isso todo dia, cara Aí você que tá jogando a primeira vez Entenda aí Ah, mas pô Isso aí É ghost Ah, isso aí É hacker Isso do meu irmão, velho Isso aí é um level 20, cara Porra Por que que você não joga mais tanto CS, Gal Toma Pronto 5K Prazer Tá de brincadeira, velho O passe do Honda aí já tá caro, velho G2-1 Fúria 2 Viramos o jogo Eco do time da G2 Águas inter... Lá vem o Honda Mano, muito forte Mano, muito forte Para a Honda Eles... Eles só tem... Quantos anos? Para a Honda Para a Honda Que isso? Calma, Honda Cala Calma Calma Tá base, base meada Base meada Pode mocar curta Mocar, mocar Moquei curta Pegou um base Tá, paguei meio Tá CT Tá, os dois CT, rapaziada Meio ou CT Falei gaba com o round Botando a Honda no pãe Tem que respeitar a Nazinha Tem que me respeitar Porque eu namoro, velho Tem que parar com isso, velho É, tem que parar com isso Vim aí com gracinha de Nazinha E vai tomar o timeout Ah, o corno tá puto Vai se lascar, rapaz Fica safe no ar aí, mano Ah, mano Já caiu aqui, mano Ah, não é possível Que peça, mano Mano, mano Eu não sei o que eu faço mais, velho O cara tá no mirado da mole Janela Mano, o cara se matou na... Tá, Django, mano Django, dentro da Jade Tá ligado Cai, levanta de novo Fala aí, xixi A vida é assim A vida é assim A vida é assim Um dia você perde Outro você perde também E no final das contas Você tá perdendo Nossa Olha aí, ó Olha ele aí, ó O ataque O feroz ataque Do tubarão linguiça Aí, hein O que você tava fazendo aí? Ficou estranho esse daí, hein, Vini Seca o borra Com o meu bom, vim Eu vi, com o meu bom, com o meu bom Eu vi, p***a Olha lá, tá vendo? Agora, sisteminha Agora Só segue o plano Foi pulando ainda Você acredita? Você maluco Que bala foi essa, velho? Se eu pudesse ali, né Fazer aí, ó lá Fazer ainda uma pequena crítica Gastou muita bala Pra matar o primeiro, velho Aquelas três E esse ace Não teria acontecido Porque se você errar Três balas Digo, na GC Você já é punido, velho Ele ainda conseguiu errar Três balas e não ser punido Olha aí, ó Olha o Honda aí, ó Olha aí, já tem até meme Olha aí Vai ter um cara aqui O Lord O Lord É isso aí 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 Aí, complicou Aí, aí Snicker head Snicker, é hype, né Do hype É um air max Isso é bom É bom? Saiu da caixa, mano Caramba Ó, muito Eu tô no hype Agora a gente tá no hype E tem as etiquetinha do Tem uns petzinho do Mano Eu tô com a impressão Que os caras me desenharam Tá ligado? Eu não sei por que Que eu tô com essa impressão Mas eu tô com a impressão Que eles tão mandando isso Pra não cobrar direito Autoral dessa Dessa cabeça, cara A vida é essa Então só começa Minimiza a pressa Corta com o que resta Fuga do que cego Correndo a legua Slavia expressa Então nem espera Leva pro melhor O que aconteceu Eu tô maior Após erros meus Pelo meu suor De quem não esqueceu Que mesmo só Ainda sou mais eu Saindo do brilho Nova...